Em um ano, de 2023 a 2024, só na BR-262, no trecho de Campo Grande até a ponte do Rio Paraguai, quase 3 mil animais foram mortos, atropelados. As principais vítimas de atropelamento são Tatus e Tamanduás. E para chamar a atenção das agências responsáveis pela gestão das rodovias aqui no Estado, foi iniciada a campanha Estrada Segura para Todos. A frente da picape está destruída. O motorista atropelou uma anta que morreu na rodovia. Estes registros são de outros animais que também foram vítimas de atropelamento, entre eles papagaio, tucano e capivara. A BR-262 é considerada uma das mais perigosas para a fauna de Mato Grosso do Sul. De acordo com o projeto Bandeiras e Rodovias, em um ano, de 2023 a 2024, só no trecho de Campo Grande à ponte do Rio Paraguai, cerca de 3 mil animais foram encontrados mortos, vítimas de atropelamento. Parte do Pantanal cruza a BR-262 em Mato Grosso do Sul. Por isso, muitos casos de atropelamento de animais são registrados nesse trecho. A gente tem uma rica biodiversidade aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e a BR-262 cruza a parte do Pantanal. Então, isso acaba favorecendo, já que tem mais animais, acaba favorecendo o encontro desses animais na pista. O Instituto de Pesquisas Ecológicas iniciou uma campanha de sensibilização chamada Estradas Seguras para Todos. A intenção é falar sobre a importância de ações para a prevenção de casos de atropelamento. O projeto Bandeiras e Rodovias, do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, do qual a médica veterinária Graziele faz parte, coleta dados para que sejam criados planos para essa redução. Segundo ela, o ideal seria a implantação de cercas nas estradas de Mato Grosso do Sul. Instalar cerca nas beiras das rodovias que guiem os animais para essas passagens que vão estar embaixo da rodovia. Em Mato Grosso do Sul a gente já tem isso ou não? Já temos, mas ainda em quantidade muito pequena. Na BR-163, por exemplo, que a gente também faz o monitoramento de fauna atropelada, é uma BR que cruza o estado todo e tem mais de 800 quilômetros e só tem duas passagens de fauna, por exemplo. Então isso é muito pouco.